Aí seu filho chega em casa da escola completamente depressivo, completamente triste ou agressivo, as notas estão caindo, ele não tá a mesma coisa. Será que pode estar sofrendo bullying dentro da escola? Ela está aqui nos orientando, a psicóloga Fabiana Luquinha, e tem muita, mas muita gente, eu tô impressionada com o número de pais preocupados com essa situação. E a Gislene é uma delas, viu Solange? Ela vai fazer uma pergunta agora pra gente por telefone ao vivo. Boa tarde, Gislene. Boa tarde. Qual que é a sua dúvida? Me distrair, o que que está passando? Então, eu tenho um filho, ele tem 7 anos, e ele sofre bullying na escola. Eu já entrei em contato com o coordenador, já conversei com o conselheiro tutelar, falou que ia fazer um conversar com os alunos, ia ver se ia conseguir fazer uma palestra na escola, só que até agora não ajudaram meu filho. As notas caíram, ele está um pouco agressivo, a gente vai chegar um pouco, passa a conversar com ele, ele fica redinho, e eu não tenho o que eu fazer. Perfeito. Se tem alguma coisa do seu filho, eu brinco, não é o caso do seu filho, mas a gente vê o que os filhos têm feito também pra provocar os outros, perguntar na escola como é o comportamento do seu filho também, não só acusar os outros e ver o que o seu filho e você, obviamente, pode fazer pra melhorar. E essa ideia de fazer uma palestra, uma dinâmica, é você ir lá cutucar a escola pra que aconteça um projeto, algo pra ajudar não só o seu filho, mas os outros alunos da escola. É, você tá fazendo a coisa certa. Perfeito, Gislene, obrigado pela participação, um beijo pra você, boa tarde, Sal. Muito obrigada, viu, Gislene. Bom, tem muita gente aqui, muita gente com medo. Fabi, vamos orientar em relação a ameaças, né? A mãe quer denunciar a criança que está praticando o bullying e essa mãe que está denunciando recebe ameaças. Qual é o comportamento que ela deve ter? Deve fazer essa denúncia pra polícia, deve ir diretamente pra diretoria da escola, como é que ela deve agir? Ó, em princípio, eu sou mais a favor, eu sempre falo que quem pratica o bullying também tem a sua fragilidade, ele também precisa de ajuda, quem pratica. Então, inicialmente, eu sou a favor da escola inicialmente intervir. Se a escola não intervir, talvez essa mãe conversar com os pais desse adolescente ou dessa criança, né? Antes de fazer a denúncia, ir lá, se desgastar com polícia, etc e tal, porque é um desgaste pra pessoa. É tentar amenizar um pouquinho o conflito entre os pares, que seriam os dois adolescentes ou as duas crianças. Se não resolver nem com a escola e nem com os pais dessa pessoa que está praticando o bullying contra o seu filho, aí sim fazer um boletim de ocorrência pra ver se outras autoridades ajudam. Ok, então. É a resposta pra Aline Moreira, viu, Aline? Você pediu pra não mostrar seu rosto, mas tá aqui. Agora vamos dar uma pausa no nosso assunto, São Severino. Pois é, fica por dentro da curiosidade do dia de hoje. A encontrar os bebês de Porco Espinho perto da estrada e também constatar que a mamãe Porco Espinho tinha sido atropelada, um funcionário de um zoológico de Vladivostok, ele não pensou duas vezes e levou os filhotes pro zoológico. Esses bebês, eles recusaram a se alimentar através das seringas e estavam bem fraquinhos mesmo, até que uma gata, a Musi, ela resolveu o problema adotando todos os filhotes. Musi, ela não só alimenta os bebês, como cuida deles também e fica um pouquinho aborrecida com os espinhos a pé. Espero que eu tá, né, Sol? Que há de entender. Olha a carinha dela, que beleza. Mas ela tá gostando, né, Sol? E eles estão amando o leitinho da gata. A gente tem tanto a aprender com eles, né? A gente tem tanto, né, Luquinha? É aceitação, né, Sol? Exatamente. Solta uma pergunta interessante aqui. A gente tá focando muito em quem sofre o bullying, mas a nossa querida Silmara, ela quer saber o seguinte, como que os pais podem identificar quando a criança faz o bullying na escola? Excelente pergunta, Silmara. E como que tratar também isso, né? É, em geral, quem faz? São crianças que, em geral, têm uma autoestima baixa, né, perguntar, sempre dar exemplos de valores, referência, aceitação, aceitar as diferenças, porque, em geral, o bullying, ele é muito praticado em pessoas que têm alguma coisa diferente, ou no comportamento, ou no físico, né, essa aceitação, trabalhar em casa, desde criança, valores humanos, não faça com o outro que você não gostaria que fizesse com você, né, identificar se o seu filho com os priminhos, isso, ir na escola, saber como é que tá o seu filho, sabe, de vez em quando, aparecer lá com a coordenação, ir na escola e ver, e aí? Como é que meu filho se comporta aqui na escola? Ah, ele agride, ele faz alguma coisa errada pras outras crianças, e legal a preocupação dessa mãe. Provavelmente é uma criança que não pratica bullying quando a mãe se preocupa assim. É, porque aí a mãe tá sempre lá, né? É mais provável. Gostei dessa ideia, papai e mamãe, dá um perdido na escola, sabe? Sabe o que é dar um perdido, né? Parece, tum, homem, vem ver meu filho, como é que estão as coisas aqui, dá esse perdido. Fabi, nosso tempo tá curto, mas tem gente demais aqui pedindo sua ajuda, mas as orientações foram passadas, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, pode passar meu contato se precisar. Pode, claro. Vamos passar aqui pelo Facebook, então. Pode passar, sim. Obrigada, e mais uma vez, beijo no Dr. Dri e na linda Martina. Obrigada. Obrigada, viu? Jói Verde. Bora lá, obrigada, viu, doutor? Obrigada. Obrigada a você de casa pelo carinho também, participação. Mãe, a gente volta pra falar sobre cirurgia plástica agora no frio. Será que vale a pena fazer mais agora no frio? Cortar todas as coisas? Tudo vale a pena. Vamos cortar? Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Se apega nele porque você veio ao mundo pra ser feliz, então simplesmente vai ser feliz. Beijo no coração. 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 Beijo no coração.